oi meus amores tudo bem com vocês? eu espero que vocês estejam antes de começar o vídeo eu peço que por favor se não for pedir muito deixe seu humilde like 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 pra me ajudar a chegar a 400 mil inscritos tá tão pertinho gente se todo mundo deixar o like e se inscrever a gente bate essa meta muito rápido o sma de hoje é de inaudível 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 no tasca eu já fiz um inaudível uma vez só aqui no canal que foi no Bluey no Bluey L e eu não sei muito bem fazer inaudível mas eu faço do jeito que eu acho certo eu faço do meu jeito eu espero que vocês gostem então vamos lá eu separei aqui um conto de terror pra ler pra vocês espero que vocês gostem vamos lá eu me ajudem eu nem ensas ativari que eu gosto muito pessoal eu pervadi quais eu tenho um ai e eu quero dar uma estrada e agora, que corta a gente pode fazer o som da chuva mantendo o dedo do dedo e agora vai cortar o dedo 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 é que eu vou fazer o caso é real o dedo 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 ele vai o dedo o dedo o dedo o dedo o dedo o dedo eu não tenho uma então foi uma coisa muito importante é um efeito um dia muito lindo você tem um fracassamento há um bruxo para o bruxo é algo assim eu não sei o que você pode fazer um bruxo eu vou deixar isso a gente vai esperar o tamanho outro eu gosto e não vou deixar para vocês para vocês eu vou deixar vocês para você para vocês para vocês também como você vai, a gente vai fazer então eu vou me ajudar acertar o rádio por favor, eu me deixo muito já sei muito e já vou me ajudar a guardar que eu não tenho a guardia que você tem eu acho que vocês vão me ajudar agora eu quero vamos fazer uma istoria a gente vai ficar aqui eu vou me ajudar eu vou te dar as vezes é terrível é o meu melhor outra jeito agora o o o o um pouco mais foi bem agora é muito 17 eu vou dar um pouco a faculdade eu vou fazer um pouco com o apoio pelo 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 aqui está aqui está quero te cobrar aqui 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 E ela não me dá aula de tom которые E eu não consigo a minha mente Pode me passar por um dia E deixa eu ver E essa quita É oito E deixa eu ver Sua liga 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 é bom é o legal é porque esse recommending está aqui um pouco um pouco e um pouco O que é isso? Tchau. obrigada e aí e aí eu vou virar insicinца e eu vou voltar eu vou voltar eu vou ter a ver auto cold8 eu vou murder eu vou levar eu vou levar seu meu 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 cara eu vou desc bounds em se tiver agora a colete eu vou colocar together é uma penha uns nada ficou eu vou levar o bicicleta me lembro de meru o bicicleta essa condição é muito bom Vou pôr agora É isso aí E te ouvimos? Então vamos lá Tocamos aqui O bebê O bebê E aí E aí um Deixa eu fazer a minha pele com a pele que é a pele que é. A pele que que dá a pele com a pele que é? A pele com conforme a pele com a pele que não abre. A pele com a pele com aquela pele com a pele com os corpos. E o meu cabelo, leider, ainda eu vou fazer o aqui né O meu cabelo A même site O meu cabelo É um bull Ele se esquece e quando nós chose os wynos os wynos O esconde de aqui é a minha vida eu vou fazer essa imagem eu pego lento de as vidas aqui eu vou fazer outra coisa que eu não vou fazer eu vou fazer são muito mais muito eu vou fazer outra coisa 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 o que é isso? mas quando ele vai far mais sem não é? não quer dizer? né? é você quer dizer Hamish pcs vou ver oi E aí estou aqui para voltar um outro gosto um outro gosto muito um outro gosto muito um outro gosto muito vou te ver no gostoso um gostoso gostoso um gostoso gostoso e depois de um outro motivo baaay